É, tamo aqui nesse jogo, do Fred do bagulho, mano eu vou com o Fred, não, eu vou com o Bonnie, o Bonnie é mais bizarro, mano, olha, olha a cara dele, mano, olha isso, mano. Ai, Jesus Cristo. Ah, basement. Tô com medo, cara. Ai, meu Deus, começou. Aqui, liga, ok. Nossa, eu odeio esse controle, velho. Tá, ele tá com... Não, 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 não. Não, 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 não. Ele vira. Meu Deus, fecha os olhos, fecha os olhos. Gente, esse controle é muito ruim, cara. Esse controle é muito ruim. Tô jogando numa versão antiga Porque meu celular não tem espaço Foi uma desgraça pra eu achar essa merda aqui Tá vindo? Apaga! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Onde é esse jogo, mano? Tá, tá pra lá Beleza, ok, ok, ele tá pra lá Eu tenho que achar uns bagulho aqui Aqui, aqui, aqui Aqui tem coisa, pega Tá vindo? Ai, tô com medo Não tem como você achar Tá acabando, meu tempo tá acabando Ele tá chegando, velho Ele tá ali, ele tá ali Meu Deus, meu Deus, ele vai me comer Consegue pegar? Mano, olha isso, cara Olha isso, velho E aí, bicho, vai ficar parado aí, mano? Qual é, moleque? É, alô? Eu acho que eu vou ter que me matar, né, mano, senão Como eu não? Mano Aí ele vai ter que pular na minha cara, né? É isso que vai ter que acontecer Eu vou correr 3, 2, 1, corri Ele tá parado Ele ficou parado Eu acho que ele bugou Eu acho que ele bugou, mano E meu objetivo já falhou, né, mano? Eu tenho um pouco tempo, mano E os controles é muito ruim O problema disso aqui é... Trole, mano Na moral, mano Tá difícil isso aqui, doido Ele tá andando agora Diabo, vira! Cara, eu tenho que ficar com o dedo aqui no bagulho, mano Senão não vai dar pra mim Vai ficar muito ruim, mas... Aí, peguei mais um O agulete Mano, eu odeio esse controle, cara Por que o cara fez com esse controle, mano? Tá vendo? Tá ali Diabo, tá ali, tá ali, tá ali Merda Corre Se liga, vagabunda Jesus, Jesus Ele tá vindo Eu vou correr Olha esse som, mano Acende a luz Vira, diabo ruim Vai Mano Pra mim, me acostum... Ah, aqui tem coisa Pra mim, me acostumar com esse controle vai ser muito ruim, cara Pega Mete o pé Vira, diabo ruim, mano O que ele bugou? Foi aqui que ele... Ai, meu Deus Gente, eu fiz audio demais desse jogo, cara Agora, eu não sei se... Se já era, tipo, se eu ainda tenho como passar essa aqui Ou se eu tenho que pegar os negócios no tempo, tá ligado? Eu não sei Tá vindo Vem não, vem não, vem não, vem não Tá vindo Tá vindo muito Me pegar Tem que me acostumar muito com esses controles, cara Não Cara de rir, ô Filha da mãe Cara, na moral, eu acho que eu já olhei o mapa todo e não achei nada, mano Eu acho que eu já achei todos os objetivos, só que como... Apaga a luz Não quer apagar Meu Deus, ele tá atrás, ele tá atrás, ele tá atrás Ele vem me comer Come não, come não, por favor Sai, sai daqui Velho Eu não sei como eu tô vivo ainda Vira, diabo ruim Olha, ele tá ali Ali, ó Bichinho, tá aqui Ele tá aqui, velho Ele tá aqui, ó Eu me matei, me matei, na moral Fiz merda agora Ai Mano Tá Tá bom Cinco, cinco coisas Corre 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 Que agonia, que agonia, que agonia, que agonia Aqui, ó Tá atrás de mim, demônio ruim Tá atrás de mim Ah Pega Cara, é muito difícil isso aqui Esse conteúdo é muito ruim, tá O bichão tá ali Daquele lado Não tem outro lugar aqui pra vir, não Tá, então Corre aqui, ó Me matou Cara, é muito difícil, mano É muito difícil isso aqui, cara Aqui eu tô ligado que ele vem daqui, então Gradiou Ai Mano 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 Mano, é muito difícil Isso aqui é muito difícil, cara Eu não escuto ele vindo, mano, ó Deixa eu vir aqui, ó Não tem como, cara Como que ele me vê aqui, mano Peraí Não, 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 não O jogo me dá Um minuto Pra achar cinco coisas Com o diabo que me vê Não sei da onde Não tem como Não tem como se agachar Não tem como fazer nada aqui, mano Vou andar e olhar pro lado e morrer, velho Não tô vendo nada Assim como vocês Provavelmente eu não tô vendo nada Tô voando pra parede Ó, ele vem dali, ó Eu tenho vinte segundos Pra achar cinco coisas Que eu nem sei o que que é Meu Deus Meu Deus Eu odeio barulho de pasta, mano Ele tá aqui Ele tá aqui Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai muito me pegar, mano Na moral Ele tá muito do meu lado, cara Ele tá muito aqui Meu objetivo falhou Não tem como mais ganhar Isso aqui é essa bosta Esse diabo ruim Tá ali, tá ali, tá ali Cara, eu não tô vendo nada Corre, diabo Corre Mano, o cara não corre Ó a última vez Vai, vai, corre, corre Sai Tá vendo Corre Corre, bicho Corre, bicho Corre, bicho Corre, bicho Corre, bicho Eu não lembro onde tá o último O último não O bagulhete lá do Bonnie Ele tá muito atrás de mim Ele tá muito atrás de mim Muito atrás de mim Ele buga nessa parte Corre Mano Eu consigo bugar ele, velho Interessante Interessante Pega, pega, pega Não, falta 3, 10 segundos, 10 segundos Rápido Cadê essa merda? Não Eu nunca vou zerar essa merda, cara Mano, eu tenho que Pera aí, não Eu tenho que saber onde tá essas coisas, mano Ó, tem um aqui que sumiu Por algum motivo Não tem outro aqui, ó Não, não tem aqui É, que fica aqui no meio Mano, esse controle é muito ruim Eu já falei isso umas 500 milhões de vezes Mas eu tenho que ficar pronto Toda hora, porque é muito ruim, mano Muito ruim mesmo, velho Pra cá, ó, pra esse lado aqui, ó, mais ou menos Ele tá pra cá Então eu vou vim pra cá Ele tá vindo Ah, ele tá vindo Mesmo que eu já tenha perdido Eu tenho agonia disso De coisa atrás de mim, mano Não, ele tá muito perto Muito perto Só deixa eu testar a minha teoria Se é fácil bugar ele mesmo Tá, é fácil bugar ele Só que a gente tem que A gente tem que ser no speedrun, mano O bagulho tem que ser muito Tô preparado Bora Ele vai vim correndo agora Que nem um demônio ruim Tá, peguei um aqui Ah, agora tem desse lado aqui Não tem Ah, ele tá vindo aqui Buguei, buguei Buguei, buguei Tô seu merda. Ti buguei não! Ti bugei não! Eu juro que o céu não te bugei não, também tá bom. Entendi, eu não te bugei no ecaria nada. Cara, esse jogo é impossível. Esse jogo é impossível, eu demorei 500 mil horas pra baixar isso aqui… Tchau, tchau.